Segura coração tricolor! Domingo, a partida que vale o acesso do Bahia! O objetivo do ano está em jogo e o esquadrão vai com tudo pra cima do adversário! É domingo, seis e meia da noite! CRB e Bahia, última rodada da Série B do Brasileirão! Futebol na Rede Bahia, aqui é emoção! Para coroar a temporada cabulosa, o time do técnico Pessolano se prepara para mais um show da torcida no Mineirão! Que golação! Que golação! Dessa vez para receber a taça de campeão brasileiro! É o gol do Cruzeiro! Domingo, mais tarde, às seis e meia, Cruzeiro e CSA! Futebol na Globo, aqui é emoção! Domingo, seis e meia da tarde! A última e decisiva rodada da Série B! E o que está em jogo? Tudo! Ituano e Vasco entram em campo para definir quem fica e quem sobe para a elite do futebol brasileiro! Lance a lance! Um jogo de fortes emoções! Domingo, mais tarde, seis e meia, Futebol na Globo! Aqui é muita emoção! Domingo, a última e decisiva rodada da Série B! E o que está em jogo? Tudo! Ituano e Vasco entram em campo para definir quem fica e quem sobe para a elite do futebol brasileiro! Lance a lance! Um jogo de fortes emoções! Domingo, mais tarde, Futebol na Globo! Aqui é muita emoção! O campeão brasileiro vai a campo! A taça já está garantida e agora é só lua de mel até o fim do campeonato! Do outro lado, o Dourado luta para não ser rebaixado! Domingo, seis e meia, Cuiabá e Palmeiras! É reta final de Brasileirão! Futebol na Globo! Aqui é emoção! Oferecimento Itaicoava, Ita refrescante, Ita marcante, Ita perfeita, 100% cerveja! Vivo o sonho do Hexa! Tá mais vivo do que nunca! Itaú Personalité! Invista agora com taxa de corretagem zero! Amazon.com.br Baixe o app e aproveite! Sporting Bet! Quer valer? Faz o Sporting Bet aí! Chevrolet Tracker! Assuma a direção dos seus caminhos! E Epoclér todo dia para manter o fígado sempre em ordem! Ou você? Tchau! Amém.